Eles vão ganhar essa prova, ela tá sentindo. Ela sente, assim como ela sentiu todas as provas. Ela sentiu todas as provas que a gente ia ganhar. Ela sentiu na prova dos brinquedos, inclusive. Eles vão ganhar essa prova, ela tá sentindo. Os pets vão vencer essa prova, ela sente. Ela sente no fundo do peito. No fundo do peito. Eu tô achando que vai ser uma parada muito alta. Muito alta. Tipo assim, a altura de dar medo mesmo. 30, 40 metros de altura. Uma parada muito alta. Muito alta. Tipo assim, tu vai olhar, tu vai falar, vou morrer. Te juro. Mas aí você vai, né? Eu iria também, não tá problema não. Mas aí se você... Se for uma coisa que não tem que ficar em cima ou embaixo, e o que tem em cima tem que se jogar, você se joga e fica lá embaixo, não é isso que eu combinava? Tá. Mas aí se não fizer a tua parte, tá? Já, mas eu vou fazer, pô. E se for os dois juntos? Fazer a tua parte igual. Tá bom, ele faz. Não é? Uh, Adrenalina! Pety, quase pegou a minha pety. Qual que acha? Pety, coloca a meia por fora. Não! Fica muito mais estiloso, pety. Olha só. Olha o estilo, pety. No, oh, 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 oh. Pety, olha os pety. Tá aqui, ó. Dá pra ver. Mas aí não fica com a tona. Não, oh, 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 oh. Posso só fazer uma pra ver? Não! Uma só. E ponto. Não! Uma só. Não! Uma só pra você ver. Beige não combina com cinza. E azul não combina com verde também. Mas aí é um problema seu. Então, é que a foda retropete, pê. Não. Faz só uma pra eu ver de longe. Não! Só uma pra eu ver de longe. Só uma pra eu ver de longe, pety. Pô, você não faz nada que eu te peço. Não, imagina. Caraca, tá vendo como é que você é? Controladora? Eu? Tá vendo? Você que tá querendo controlar o jeito que eu usarei. Tá vendo como é que você quer me dominar? E eu que sou controladora. Tá vendo como é que você quer dominar tudo?